Eu sempre fazia perguntas para a mãe, e uma delas é, como é que a gente é aqui no restaurante e pede batata frita e a batata frita passa 5 minutos, 10 minutos e ela está pronta. Aí a mãe falou assim para mim, é porque eles cozinham a batata antes, aí eu cozinhei a batata, tem uma linda para descascar, mas eu experimento aqui, quanto tempo ela vai levar para ficar pronta. A mãe era uma pessoa vivida. Não é fácil, deixou muita saudade.